Música Pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês Vamos aqui no KM 355 Uberaba siga em frente, Pontal Retorno, Salles Oliveira E no Nuporanga A 500 metros Nuporanga São 13 horas e 53 minutos Rodovia SB 330 Rodovia Ayanguera O KM é o 355 Salles Oliveira e Nuporanga Saída 355 A Estamos aí direcionado e indicado a Uberlândia Triângulo Mineiro Pessoal 355 B Cândida e Pontal E retorno Saída 356 E vamos que vamos Vamos em frente Ainda tem chão para a gente rodar Orlândia 5 km São João da Barra 24 Uberaba 124 Uberaba Siga em frente Morro Agudo A segunda saída À direita Salles Oliveira E Batatais Primeira saída À direita Hospital de Orlândia À 1,5 km Meio Saída 362 Orlândia Centro Avistando aí já a cidade de Orlândia Logo ali embaixo Rodovia SP-330 Via Anhanguera Sentido Triângulo Mineiro Pra quem tá acompanhando aí meu vídeo Meu canal já sabe Que eu tô indo pra Uberlândia Saí hoje de manhã De Itupeva Passando pela filial Abastecendo o cargueiro E dando continuidade aí Na caminhada Uberaba 118 km E pessoal Mais uma vez falando aí Pra vocês que estão assistindo meu vídeo pela primeira vez E não sabem o que é esse barulho que fez agora Esse alarme Esse alarme não é excesso de velocidade Galera Esse alarme é aviso De velocidade a 75 km por hora 76 aliás 76 por hora A empresa aqui tem velocidade controlada de 80 km por hora Eu regulei O caminhão Pra 76 km por hora Pra apitar E o teclado do rastreamento Apita com 78 km por hora Certo galera? Então esse apito não é Excesso acima dos 80 km por hora Ali do lado esquerdo pessoal Passou um carro do correio Uma carreta do correio Há um tempo atrás pessoal Eu fiz um vídeo Lá em Pouso Alegre Eu tava lá num cliente Em Pouso Alegre Que na verdade tem dois vídeos Um no cliente em Pouso Alegre Outro no cliente ali em Agora esqueci o nome Chegando ali Na Anhanguera mesmo Jordanésia Chegando em Jordanésia Tem dois vídeos meus aí Que pegou os carros dos correios E eu acredito que Muitas das pessoas que assistiu aqueles vídeos Achou que eu trabalhava no correio Então viviam me perguntando Sobre a encomenda deles Quando ia chegar a encomenda Quando que ia chegar a encomenda Só que eu não trabalho nos correios galera Certo? Eu não trabalho Não presto serviço para os correios Só simplesmente O meu vídeo pegou os dois carros dos correios né Um em Pouso Alegre No cliente E outro no cliente também Em Jordanésia E agora mais um aqui Em Orlândia Passando por mim aqui Certo galera? Então vamos lá Bora que bora Certo galera Eu vou lá Tchau 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 Aí já vamos deixando aí também a cidade de Orlândia No retrovisor E vamos em frente Aqui a última entrada para a cidade de Orlândia E a caminhada continua Posto geral de fiscalização Aqui tem um sistema de balança diferente dos outros lugares Esses negócios aqui em cima É balança Em cima e no chão Pesagem em movimento Pesagem liberada Está vendo? Liberou Não precisa entrar na balança mais Só entre Seu PGF indicar O PGF ali não indicou Mandou Disse pesagem liberada Então Eu não preciso passar por dentro da balança É um sistema novo isso aqui Somente pesagem obrigatória Então eu como Deu liberado lá Eu não preciso passar aqui Por dentro Igual está passando aqueles caminhões lá Estão vendo? Aqueles caminhões lá Mas tem muitos motoristas Que não leu o letreiro também Acredito que tem muitos motoristas Que não leu o letreiro Ele entra sem precisar Limite de município Orlândia E São João da Barra É São João ou São Joaquim? Agora fiquei na dúvida Alguém aí que souber Pode deixar nos comentários Para mim se é São João da Barra Ou é São Joaquim Saída 381B Morro Agudo e Retorno Vamos passando aqui Pela cidade de São João da Barra Ou São Joaquim da Barra Não sei Ó é o nome certo Rodovia SP330 Rodovia Ayanguera É a fila de granelheiro Do lado esquerdo ali Está grande para fazer o carregamento aqui De grãos Guará 17km Ituverava 28 Uberaba 99 Vamos dar um abraço aí Para a galera de Ituverava Uma galera inscrito aí No meu canal de Ituverava Um abraço aí Para a galera de Ituverava ande A parte E её A parte Vem A parte A parte An abaixo Vem E Sus Afirmando A parte A parte Vem Saída 388 Franca, Guaíra e Barretos a 1 km Ipuan, Guaíra e Barretos, próxima saída Franca já ficou para trás, a saída de Franca Há um tratorzinho Rio Sapucaí, limite de município Guaíra e São João ou São Joaquim da Barra O Rio Guaíra está bem sujinho de barro Isso é bom para pescar bagre O rio quando está sujo assim é bom para pescar bagre O peixe gosta de barro, os bagres Guaíra não pessoal, é Guará Guará, Ituverava e Uberaba Desculpa aí, não é Guaíra não, é Guará Hospital Ituverava, 1 km e meio Passando aqui por Ituverava Mandar um abraço aí para a galera de Ituverava A galera aí que está inscrito no meu canal Já fiz um comentário agora de pouco aqui nesse vídeo mesmo Estou reforçando aí Um abraço aí para a galera de Ituverava A M409 Ituverava fica localizado às margens da BR-330 Rodovia Anhanguera Ituverava está aqui do lado esquerdo O vídeo não vai dar para ver muito, né Porque ela está lá embaixo Saída é 410 Ituverava, Miguelópolis E retorno a 400 metros Pessoal, pedi para vocês aí Não esquece de deixar o like aí nos vídeos para mim Senta o dedo no like, galera Não tenha dó de deixar like não Vamos deixar like aí à vontade Quanto mais likes vocês deixarem para mim aí no canal Mas o YouTube vai indicar meu vídeo para outras pessoas Certo, galera? Então, tenha dó não Senta o dedo no like sem dó Pode apertar o joinha aí sem dó Que não dói nada Pode apertar o joinha sem dó, galera Certo, pessoal? Vamos deixar bastante like aí para mim no canal Nos vídeos Para que o YouTube possa Indicar meus vídeos para mais e mais e mais pessoas Certo? Vamos lá? Vamos me ajudar aí Dá uma forcinha para mim Vamos fazer esse canal Crescer aí esse ano Se Deus quiser, pessoal Vamos lá? Deixando aí Ituverava No retrovisor Deixando também aí Aquele abraço qualificado Aquele abraço bem apertado A toda a galera Aqui da Cidade de Ituverava Certo, galera? E também vou encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês Do canal Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.